Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Eletros Livres. O vídeo de hoje está de matá... Olha só, isso aqui sabe o que é? Esse é o sistema de segurança que eu construí para a minha bicicleta. Sabe o que ele faz? Ele dá choque em qualquer um que tocar na bicicleta. Olha, está vendo isso aqui? Essas aqui são as malhas que o sistema transfere o sistema de choque até esses dois pontos de ferro. E quem tocar no bidon da bicicleta vai receber esse choque. Nesse vídeo você vai aprender a montar passo a passo esse projeto. Então, se liga aí, eu peço que vocês se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Aproveitem o vídeo, valeu? Pessoal, nessa etapa do projeto vamos estar montando o circuito eletrônico do sistema de segurança. Vocês vão precisar desmontar a raquete até esse ponto aqui, beleza? Ela tem três parafusos, um, dois, três. Mas vocês vão precisar soltar esses dois parafusos. E depois que tirar essa parte aqui, assim, deixá-los dessa forma aqui, vocês vão novamente colocar o parafuso para deixar preso. Por quê? Vamos aproveitar essa estrutura preta aqui do cabo da raquete para proteger o circuito. Agora vamos estar abrindo essa parte aqui da tela da raquete. Muito simples. Basta pegar uma chamezinha aqui de fenda. Fazer isso aqui, ó. E o que é que eu quero com isso? Eu quero aproveitar o máximo possível desse fio aqui, ó. Perceba que eu já consegui aqui mais fio, tá vendo? Pronto. Depois que você tirar a parte da tela, certo? E o cabo, ele deve ficar assim. Eu vou explicar a vocês como é que o circuito vai ficar estruturado naquela caixa que eu construí anteriormente. Aqui vai ser o cabo, né? Como você pode perceber aqui, ó. Aqui vai ficar o cabo. Temos aqui também, deixa eu ver. Isso aqui é a bateria. Deixa eu pegar a bateria aqui. A bateria vai ficar aqui, nessa posição. Vou botar desse lado aqui assim para ficar melhor. Aqui é o circuito do CI555, oscilador, a estável. Eu boto ele nessa posição. E mais na frente, o módulo relé. Essa caixinha aqui, ó. Pronto. Esse sistema aqui, ele é um módulo de segurança. É um sistema de segurança. Lembra quando eu falei que eu fiz a caixa maior? Porque futuramente eu pretendo fazer nove circuitos. Para estar instalando também na bicicleta. Com um sistema de seta e por aí vai. Pronto. E vai ocupar essa parte aqui da caixa. Pessoal, eu vou explicar o motivo. Certo? Porque devemos usar essa estrutura aqui. Esse cabo da raquete matar mosquito. Dessa forma. Por quê? Tem muitas vantagens. Primeiramente, temos aqui um botão. Dois, três. No caso aqui, é o sistema de recarregar. Aqui eu posso ligar e desligar o sistema. Aqui eu posso acionar e desacionar. Veja. No caso aqui para cima. Então, fazendo o projeto em cima desse cabo aqui. Temos aí uma facilidade no desenvolvimento desse projeto. Ao invés de tirar esse valor aqui, tirar do circuito e botar ele aqui tudo adaptado. Isso vai gerar mais uma complicação. Então, a praticidade está em você utilizar esse cabo aqui da raquete matar mosquito dessa forma. É muito importante vocês ficarem atentos em relação a um detalhe desse projeto. Nesse cabo aqui, vamos estar fazendo uma única adaptação que é... Ao invés de usar o botão, vamos utilizar o relé. Certo? O relé, ele vai, no caso, ficar no lugar do botão. Porque o acionamento vai ser automático. Beleza? Só isso mesmo. No caso, eu vou estar abrindo aqui esse cabo e mostrando a vocês como vai ser ver essa adaptação. Pessoal, logo no início do vídeo, eu falei que não precisaria abrir essa parte aqui do cabo da raquete. Mas, corrigindo, vai sim precisar abrir para fazer uma única adaptação, que é colocar dois fios aqui. No caso, não é dois fios. É um fio só, certo? Que vai fazer com que eu feche o contato e acione o sistema de choque. Beleza? Vou mostrar a vocês como é que faz isso aqui, passo a passo, para vocês entenderem. Primeiramente, vocês devem pegar aqui uma chavezinha, como essa aqui. E tirar os parafusos rapidinho aqui, bem tranquilo. Vou tirar aqui, são três parafusos. Sim, abra com muito cuidado, para não danificar o circuito interno do cabo. Você não vai ter que ir para outra raquete fazer novamente, no mesmo processo. Até dar certo. Essa arqueta aqui, pessoal, eu comprei por 15 conto, aqui na feira. Bem baratinho. Aí agora, agora com essa chavezinha aqui de fenda, a gente joga aqui, até abrir, beleza? Cuidado para não danificar os componentes internos. Pessoal, eu acabei de descobrir um parafuso aqui, mesmo aqui. Esse negocinho aqui, a tira aqui. Olha, tcharam, apareceu outro parafuso. Caramba, quase quebrava o negócio e eu não abria. Está danado. Beleza, vai embora. Agora é bem simples. É só abrir a raqueta e... Deixa eu ver aqui. Pronto. Finalmente. Agora, com o cabo da raqueta aberto, vamos tirar mais, deixa eu ver, um parafuso aqui, ó. Para a gente ter acesso a esse botão aqui, beleza? Para a gente ter acesso aos contatos desse botão. Muito cuidado para não levar um choque. Com muito cuidado aqui para não levar uma lapadinha aqui, um choque. Deixa eu ver aqui. Acho que se eu pegar aqui, não é um choque não. Pronto. É para lá. Agora, pessoal, vamos ter que virar aqui, na verdade, o circuito, ó. Para a gente ver aqui, pronto. O botão, cada circuito, pronto. Esse botãozinho aqui, não sei se vocês estão vendo. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Com esse botãozinho aqui, vamos estar fazendo aqui, pegando dois fios, no caso, dois fios vermelhos. E vamos estar puxando para a gente conectar o módulo relé. Agora, eu vou estar removendo essa chavezinha aqui. E no lugar dela, eu vou colocar dois fios. Vamos lá. Com o sucador de solda e o ferro de solda. Joga um pouquinho aqui, ó. Joga um pouquinho o ferro de solda no contato e puxando o sucador. Essa é a única modificação que vamos estar fazendo aqui, nesse circuito aqui de matar mosquito. Olha. O botão caiu, sozinho. Deu com o trabalho. Agora, eu vou colocar esses dois fios no lugar dos contatos do botão. Com muito cuidado para não levar um choque. Vou colocar aqui. Outro. Agora, eu vou colocar o outro contato, no caso, o outro fio do outro lado. Pronto. Agora, eu vou soldar. Agora, eu tenho um ferro de solda e um pouco de castanho. Pronto. Pronto. Agora que colocamos esses dois fios no lugar do botão, simplesmente vamos retirar esse botão, que não vamos usar mais. E, aonde era esse botão, vamos passar esses dois fios, dessa forma aqui, beleza? Esse outro aqui, também não vamos precisar, então, vamos retirar ele daqui. Vamos ver como é que estava. Muito simples. É só virar dessa forma aqui, assim, para frente. No caso, eu vou apenas colocar o fio aqui, no lugar do botão, porque é ele que está atrapalhando de fechar o sistema aqui, ó. Já terminamos aqui de fazer a adaptação do conector, no caso, do botão, botamos dois estilos. Agora, estamos fechando o circuito, sem mais nenhuma modificação para ser feita, beleza? Vamos colocar a tampa, deixa eu puxar os três fios aqui para fora, agora vou colocar a tampa, deixa eu ajeitar aqui o LED. Para finalizar, devemos colocar novamente os parafusos no seu devido lugar. Pronto, pessoal, fizemos a única modificação necessária dentro do cabo da raqueta de matar mosquito, que é puxar esses dois fios, colocar esses dois fios no lugar do botão. Para ficar mais fácil de fazer a montagem do circuito, eu fiz esse pequeno fundo aqui removível. Eu peguei o molde, né, que eu já tinha feito com papel e fiz um fundo removível para eu estar colando no circuito. E assim fica mais prático para mim, colocar e tirar, quando eu quiser, beleza? Porque eu vou utilizar cola quente para fixar todo o circuito. Aí eu não quero estragar esse fundo aqui, entupindo o circuito de cola quente e colocando aqui. Porque se eu precisar fazer alguma manutenção, eu simplesmente tiro todo o circuito, conserto o que der que consertar e depois coloco novamente. Agora eu vou começar a fazer a montagem do circuito nesse fundo removível que eu acabei de fazer. Primeiramente eu vou posicionar o cabo da raqueta de matar mosquito, agora vamos pegar um pouco de cola quente e vamos passar aqui. Agora aqui assim, um pouco afastado. Espera a secar um pouquinho. Veja como é que ficou depois de colado. Perceba que eu já estou montando o circuito na prática, conforme está no esquema aqui. Eu vou colocar aqui alguns pontinhos de cola quente. Não precisa botar muito não, só um pouquinho menos, só para deixar fixado. Vou botar aqui, conforme o esquema. Adaptar o circuito em cima desse fundo removível é bom, porque se der algum defeito, você pode tirar de qualquer jeito. Mesmo que danifique essa parte aqui, você faz outro facilmente. Olhando aqui para o esquema, o próximo circuito que eu vou estar colando é o 6555, o circuito mais estável. Conforme está no esquema, o próximo vai ser o circuito oscilador. Colocar aqui alguns pontos de cola quente e colar. O próximo que eu vou estar colando é o módulo relé. O módulo relé, vou botar aqui também alguns pontos, para deixar mais seguro. Bom pessoal, agora chegou na etapa mais divertida do projeto, que é juntar todo esse maranhado de fio. Calma lá, vamos com calma. Sem pressa, beleza? O que é que vamos fazer primeiramente? Na linha da bateria aqui, temos que identificar qual o lado positivo e negativo do circuito 655, mais estável, e do módulo relé. Então vamos lá. O fio preto é o negativo, e o fio vermelho é positivo. Já identifiquei aqui do módulo relé, que são esses dois. Agora vou pegar o fio vermelho do circuito oscilador, e o preto que é negativo. Pronto. Eu já tenho aqui na mão a alimentação positivo e negativa. Agora eu vou apenas juntar os fios. Eu estou aqui adaptando um LED. Esse LED vai permitir eu saber quando o oscilador está funcionando, ou seja, quando o oscilador estiver funcionando, acende o LED, e eu vou saber que está sendo aplicado o choque. Eu estou fazendo aqui a adaptação, beleza? Mas não tem segredo não. Você procurar qualquer circuito estável na internet, você vai ver esse LED. Então, eu só estou adaptando aqui facilmente. Não tem nenhum segredo aqui. Para terminar aqui a instalação do LED, eu vou só clicar um pouco de estanho, para deixar mais seguro, para deixar mais fixado. Como eu estou instalando esse LED aqui, eu vou explicar exatamente o que vai acontecer. Esse fio branco aqui, está vendo? Ele sai do oscilador. Esse é um sinal, um pulso, que vai ser enviado para o módulo relé. Ao mesmo tempo em que o circuito oscilador manda um sinal, ele acende o LED e aciona o relé. Ou seja, esse relé, ele vai estar com os fios da raquete de matar o mosquito soldado aqui. E, eventualmente, vai estar dando choque, beleza? Isso vai me dar uma noção de quando e quanto tempo vai estar dando choque o circuito. Esse circuito eu já deixei um tempo determinado, no caso, aproximadamente 8 segundos. Eu já não consegui encontrar um capacitor variável, então eu coloquei um fixo mesmo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje já ficando por aqui. Mas, calma aí, próxima semana tem vídeo novo, beleza? Toda semana, segunda-feira, a partir de 12 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Então, para você não perder nenhum momento, ative o sininho das notificações, beleza? Tamo junto e até mais!